O lançamento da quarta edição do torneio de silagem foi realizado na Associação Comercial de Coronel Vivida. Além de técnicos do IDR Paraná, aqui da micro-região, outras lideranças prestigiaram a cerimônia como prefeito de Coronel Vivida, Anderson Barreto. O torneio organizado pelo IDR tem muitos parceiros, entre eles os sindicatos ligados ao setor e empresas do agronegócio patrocinadoras. De acordo com o zootecnista Guilherme Coeres, o torneio estimula melhorias na alimentação do rebanho. O objetivo é levar para o produtor o conhecimento para que ele possa, acima de tudo, melhorar o processo de confecção de silagem. A cada ano o produtor tem a sua silagem analisada e recebe uma orientação depois a respeito dos pontos positivos e os pontos nos quais ele pode evoluir para melhorar a produção desse alimento que é importante nas propriedades da nossa região. Hoje a silagem é a base da dieta dentro das propriedades rurais e através da alimentação nós também temos uma melhoria da imunidade do animal. Quando nós temos um alimento de qualidade que é a base dentro de uma propriedade leiteira, nós temos também uma melhoria da condição de saúde desse animal. Ele consegue se defender melhor dos desafios que ele se encontra dentro das propriedades. Para o secretário da Agricultura de Coronel Vivi, Dacioli dos Santos, a participação dos produtores do município vai melhorar o rebanho leiteiro e a produtividade do leite. A gente sabe da importância que a produção de leite tem para o nosso município. O nosso município que é o quarto produtor de leite da região de Pato Branco, em torno de 35, 36 milhões de litros por ano. E esse evento que está sendo desenvolvido junto com o IDR, IAPAR, EMATER e outros parceiros também, como os patrocinadores, a gente visa então estar qualificando o produtor quanto à produção de silagem. O trabalho de avaliação do quarto torneio de silagem começa agora no mês de abril e vai até o mês de outubro. Mas para ser visitado pelos técnicos do IDR, o agricultor deve fazer a inscrição. O produtor deve entrar em contato com o IDR Paraná, a antiga EMATER do seu município, e demonstrar lá o interesse. Então os técnicos vão poder marcar, agendar uma visita, a gente vai marcar previamente, vai até a propriedade, faz todo o procedimento de coleta, envio das amostras e depois a devolutiva com orientações ao produtor. O evento de premiação com palestras técnicas será realizado em novembro. Quem pretende estar entre os vencedores é o produtor Valdecir de Melo, de Saudade do Iguaçu. Ele foi vencedor do terceiro torneio. Para ele não tem segredo, apenas trabalho e colaboração do clima. Plantar na época certa e cortar, fazer um corte no tempo certo, pegar uma máquina, uma máquina que faça o corte certo, né? E daí a consequência, né? Fazer uma boa compactação do produto, né? E esperar que o tempo corra bem também, né? Porque se não chover também não tem resultado, né?